Música 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 Nossa mano Desliga tudo os hi-fi Música Aquele dia lindo e belo Eu lavei meu rosto Me olhando no espelho E eu tive que cantar pra ela Eu sou o modelo E as meninas gostam Eu sou o modelo Muito feio Horroroso Parece um demônio Tempo Tempo, can you tell me what they are? Não pago em caixa direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá Vai tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Vai tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida Parar de tomar conta da minha vida Aonde já se viu Eu já... Chega! Chega! É, tá bom Meu Deus do céu, Berg Você é retardado por acaso? Eu sou ladrão, rapaz Que merda, hein? Por que, por que Você está chorando aos prantos Ai, ai Vai escudo, ele Ai, ai Ai, ai Ai, meu porra Porcaria, né Spike Não Caralho Eu vou cagar Abre esse cu que eu vou te arrombar Abre esse cu que eu vou te arrombar Abre meu cu Não, nada a ver, irmão Surpresa Parabéns para mim E vou chorar Tudo errado Vai tomar no seu rabo Você não é o pai Caralho Caralho Caralho, o maluco é bravo Caralho Caralho Surpresa Caralho